Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, abençoai a minha família. Mesmo sem compreender o porquê de tanta infelicidade, Jó permanece fiel a Deus. Depositemos no coração do Senhor nossas dificuldades e fraquezas, e Ele nos ajudará a vencê-las. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir. E dizia-lhes, A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da Messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, A paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, Porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, e fordes bem recebidos, Comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, E dizei ao povo, O reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade, E não fordes bem recebidos, Saindo pelas ruas, dizei, Até a poeira de vossa cidade, Que se apegou aos nossos pés, Sacudimos contra vós. No entanto, Sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, Que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor, Do que essa cidade. Palavra da Salvação A ação missionária dos enviados, Teve como resultado, A vitória sobre as forças do mal. Eles relatam a submissão dos demônios, Pela invocação do nome de Jesus. Por sua vez, O mestre lhes revela algo parecido, A visão de Satã caindo do céu como um raio, Em virtude da ação dos discípulos. O sentido profundo da atuação desses enviados, Permanecia-lhes escondido. Parecia-lhes que tudo se resumisse, Em realizar milagres e proclamar a mensagem do reino. Jesus, porém, Revela-lhes a dimensão oculta do trabalho missionário. Por meio dele, A história humana estava sendo arrancada, Das mãos do espírito mal. Este se tornara impotente, Para impor-se à humanidade, E submetê-la a toda sorte de julgo, Sendo mais grave a possessão demoníaca. Doravante, O ser humano não mais está fadado, A ser escravo do mal e do pecado. Pelo poder de Jesus, Será possível libertar-se. A novidade é a derrota do espírito do mal, Pela ação dos enviados, Com os poderes recebidos de Jesus. Eles se tornam mediação da misericórdia divina. Porém, Deveriam entender isso, Como um serviço prestado ao ser humano, E não como um privilégio, A ser usado arbitrariamente. A atitude correta diante de tudo isto, É a do reconhecimento e da gratidão. Deus serve-se de instrumentos frágeis, Para pôr fim ao reino do mal, E fazer triunfar o amor. Oremos Ó Jesus, Santo de Deus, Despertas a admiração dos galileus, Porque, com autoridade, Dás ordens aos espíritos maus, E eles te obedecem. As pessoas ficam libertadas, E o reino de Deus se propaga. Queremos nos unir ao povo que te louva, Ao reconhecer teu poder divino, E tua obra libertadora. Deus provê, Deus proverá, A sua misericórdia, Não faltará. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, Ativem o sininho, Dê o joinha em nossos vídeos, E compartilhem a palavra de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.